A paz do Senhor Jesus, aqui é o Obreiro Paulo, mais uma vez, quero aqui deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra, 1 Tessalonicense 5, 17 que diz Orai sem cessar, meu amado, minha amada, eu não sei a situação que você se encontra hoje, mas Deus manda dizer através desse versículo orai sem cessar Porque esta é a vontade do Senhor para nossas vidas, Deus quer entrar com providência, Deus quer fazer a obra no teu lar Deus quer fazer a obra na vida da sua mãe, do seu pai, aleluia, Deus manda não desfaleça, ore, ore porque Deus neste momento Deus está enviando o anjo da cura para fazer a obra na tua vida, eu não sei quanto tempo você tem clamado Eu não sei quanto tempo você tem pedido, mas neste momento, em oração, junto com minha fé e com tua fé, alei como a neve açudecanta Eu te peço Senhor, Deus está entrando com providência, Deus neste momento está fazendo o sobrenatural acontecer agora neste leito Você que está encamado, você que está encamado, aleluia, sinta a mão de Deus sobre a tua vida, você que está aí com enfermidade há muito tempo Sinta agora aí a mão do Senhor sobre o teu corpo Ei, Deus está entrando com providência agora, não sei a hora nem o dia que você está vendo este vídeo Mas no dia que você ver este vídeo, é o dia do teu milagre É o dia que Deus vai fazer o sobrenatural alegria reinar, que muito tempo não reina no teu lar É, basta você crer A Bíblia diz, se creres verais a glória de Deus e a glória do Senhor está entrando no teu lar O poder de Deus está entrando no teu lar, aleluia Você aí que está com seu filho nas drogas Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que seu filho seja liberto agora Em nome do Senhor Jesus que sua filha Em nome do Senhor Jesus você que se encontra com a sua família em dificuldade financeira Eu profetizo a abundância, eu profetizo a alegria Eu profetizo que Deus venha suprir a vossa necessidade Eu creio que tudo venha a dar certo Eu creio que as tuas finanças, aleluia, vai começar a fluir E tudo venha a dar certo Quando você não comece, você está quase falindo Você está quase triste, quem anda triste Porque não consegue pagar Ah, meu Pai Santo Ah, os fornecedores Em nome do Senhor Jesus eu profetizo Vitória para o teu comércio Ei, eu profetizo Vitória para o teu comércio agora Receba a alegria Receba agora Vitória para o teu comércio Que tudo já deu certo Tudo vai voltar ao normal Você vai começar a vender Como nunca vendeu Você crê? Tome posse Em nome do Senhor Jesus eu profetizo Que toda palavra contrária sobre a tua vida Sobre o teu trabalho Sobre o teu comércio Caia por terra Em nome do Senhor Jesus Toda inveja cai por terra Toda palavra negativa cai por terra E Deus vai começar a trabalhar Deus já está começando a trabalhar Sobre o teu lar Sobre o teu comércio Ei Você vai começar a ter condições Para pagar a sua faculdade Sim Não desista Porque Deus está entrando com providência Ei Deus está entrando com providência Na tua saúde Deus está dando cura agora Deus está dando paz Sobre o teu lar Não desista Você é importante para o mestre Ei Deus falou que ainda tem algo para ti Ei Não desista Deus tem negócio na tua vida A Bíblia diz orar sem cessar Porque esta é a vontade do Senhor Porque Deus quer que você ore Porque é através da oração Que é a vitória do teu lar Deus vai mandar Deus vai enviar a vitória O anjo da cura O anjo da vitória Não desista Creia A Bíblia diz Se creres verás a glória do Senhor E creia porque Deus neste momento Está entrando com providência Receba a tua unção Receba a tua alegria Receba a paz Que venha a reinar Sobre teu lar Que toda obra contrária Caia por terra E você receba a unção Receba a paz Receba a restauração Do teu casamento Do teu lar Receba a transformação Do teu filho Da tua filha Em nome do Senhor Jesus Amém Que Deus te abençoe meu filho Que Deus te dê a paz Em nome do Senhor Jesus Que Deus te abençoe meu filho Que Deus te abençoe meu filho Que Deus te abençoe meu filho